GRANDE FM MUSIC Eu só queria entender Por que razão me abandonou Foi viver em outros braços E nesta mágoa me deixou Se nunca lhe neguei carinhos Estudo pelo nosso amor Mas você não entendeu Diga ao coração meu Onde foi que ele errou Mas você não entendeu Diga ao coração meu Onde foi que ele errou Tudo o que lhe ofereci Você não valorizou Foi cruel e sem verdade O desprezo me pagou Não passei mesmo de um bobo Como é triste a minha dor Não quero amar mais ninguém Você foi pra mim, meu bem O meu último amor Não quero amar mais ninguém Você foi pra mim, meu bem O meu último amor 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 É que você foi pra mim